A CIDADE NO BRASIL 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 mas vou impedi-lo de trabalhar. Oron diz a ele, não pense nessas coisas, Ira e Ali estão-me esperando, não devo-me atrasar. Enquanto isso, Ira e Ali partem em direção ao parque. Ira diz a Ali para não se cansar muito. Ali pergunta, meu tio também vem para lá? Ira diz que nos encontrará lá também. Naquele momento, o homem que Neva contratou os observava. Quando eles saem da mansão, ele começa a segui-los. Musa também foi até Ira e Ali. Ira para na estrada, coloca o cachecol de Ali e diz para não sentir frio. Quando Ali vê que Musa está com frio, ele diz, posso te dar meu cachecol, se você quiser. Moisés agradece. Ira diz a Musa, Moisés, você está muito magro. Você deveria voltar? Moisés não aceita isso. Mas quando Ira manda ele ir, Oron virá logo. Musa aceita isso e vai embora deles. Nesse momento, Ira vê uma flor acima e diz para Ali, olha, é uma flor muito linda. Ela vai até a flor e cheira. Quando Ira se afasta de Ali, o homem vai até Ali. Quando Ira olha para Ali e vê o homem, ela imediatamente vai até ele. Nesse momento, o homem acaricia os cabelos de Ali e lhe dá boa noite. Ira pergunta o que aquele homem disse a Ali. Ali diz boa noite para ele. Depois, Oron vai até eles. Ira e Ali ficaram muito felizes em ver Oron. Enquanto isso, enquanto o homem acariciava o cabelo de Ali, ele pegou a mecha de cabelo e colocou em um saco. Ali avisa Oron que ele vai ao parque. Oron diz a ele para não correr muito. Quando Ira e Oron estão sozinhos, Oron vê o estado desconfortável de Ira e se pergunta o que aconteceu. Ira diz que não há nada. Oron diz a Ira que se você está pensando em Ali, o médico disse que ele está bem. Ira balançou a cabeça para ele e disse Ali eles vão até ele. Naquela época, Sevgut se levantou e sua primeira tarefa foi levar o chá para Afif. Quando Afif o vê, ela diz para ficar bom logo. Sevgut agradece. Sevgut fica muito satisfeito ao ouvir isso e sorri. Oron e Ira foram para a mansão. Depois que Ira coloca Ali na cama, ela vai para Oron. E ele diz a ele que Ali adormeceu imediatamente. Oron diz que eu disse para ele não se cansar, mas ele se cansou. Ira pergunta a ele o que você fará. Oron diz, comece a trabalhar agora e eu farei chocolate quente para você. Depois que Oron faz chocolate para Ira, Oron diz coisas com chocolate e Ira as diz em francês. Mesmo enquanto falam sobre essas coisas, eles estão vivenciando o amor. Enquanto Ira bebe seu chocolate quente, Oron diz a Ira que iremos para a bursa com Neva amanhã para trabalhar. Quando Ira ouve isso, ela imediatamente abaixa o copo. Oron pergunta, aconteceu alguma coisa com ele? Ele está com muito calor? Ira diz que nada aconteceu com ele. De manhã, Ira trabalhava até de manhã e dormia com livros na cama. Quando Oron chega ao quarto, ele vê Ira dormindo. E assim que chega até ela e a cobre com um sorriso, Ira acorda. Oron diz a ele que você adormeceu. Como adormeci com ele em Ira? Ali diz que precisa se preparar para a escola. Oron escolhe um dos livros. Dá-o a Ira e pergunta, você pode traduzir isso para o turco para mim? Depois que Ira diz seu turco, Oron segura suas mãos e diz, eu gostaria de estar com você hoje. Mas eu prometi a Neva, ele diz. Enquanto isso, Ira diz vá, você prometeu. Mas Ira diz para si mesma, estou dizendo para você ir sozinha, mas não estou com vontade ou estou com ciúmes de você? Ira está com muita inveja de Oron. Mas o mais importante é que Neva planejou fazer o mal a eles. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. E aí Obrigado.